Hoje vou compartilhar com você os dois principais motivos do porquê vale tanto a pena investir em Orlando na Flórida, cidade esta que tem recebido o título de o novo Vale do Silício. Sou o Daniel Gomes, corretor de investimentos imobiliários há mais de 26 anos no mercado imobiliário e vou levar você ao sonhado investimento na América. Orlando pode ser amplamente conhecida pelos seus parques temáticos, mas a vida e o potencial da cidade vão muito além desse segmento. Para se ter uma ideia, Orlando é uma cidade muito importante para a NASA e para o setor aéreo-espacial e tecnológico, sendo que na região metropolitana de Orlando encontra-se Cabo Canaveral, local onde acontecem as operações espaciais há mais de 70 anos. Portanto, a Flórida tem ganhado cada vez mais notoriedade econômica e recebido muitas empresas. Como já foi comentado aqui no canal, no vídeo sobre inovações em Miami, que você pode acompanhar no link acima. E assim destacamos o primeiro grande motivo, a economia. Orlando tem recebido um grande volume de novas empresas, a exemplo de startups e empresas de tecnologia. E de acordo com a Forbes, Orlando possui um alto índice de empregabilidade. Além disso, o forte turismo continua sendo um fator que movimenta toda a cidade, inclusive o mercado de locação de imóveis. Pois muitas pessoas desejam ter a experiência de ficar em uma casa americana. O segundo motivo é a localização estratégica e a facilidade de chegada na cidade. Orlando é a porta de entrada para os Estados Unidos, para quem vem da América Latina, África e também da Europa. Dentro do próprio país, a cidade possui fácil conexão com a segunda cidade do estado da Flórida que possui o maior potencial turístico, Miami. Inclusive, através do novo trem de alta velocidade, que iniciará as viagens a partir de 2023 entre Miami e Orlando, a chegada na cidade do Mickey ficará ainda mais fácil. Orlando é uma opção fantástica para você curtir a temporada de férias em uma casa só sua e ainda poder usufruir da rentabilidade de possíveis locações no decorrer do ano. Para saber como você pode investir em Orlando com segurança, entre em contato através do link na descrição abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo para receber mais informações sobre investimentos da Flórida. E não se esqueça de se inscrever no canal.